Pulando pra cá, vamos começar pulando pra esquerda, vamos lá, vamos lá, 15 segundos, vamos lá, segue junto aí, tranquilo, pega o ar pelo nariz, solta pela boca, não prende a respiração, tá, para a pressão arterial não aumentar, não elevar, vamos lá, 2, 1, levanta, aí, corrida parada devagarinho, depois agachamento com salto, segue junto, 5, 4, aqueceu um pouquinho? Tá, vamos lá, agora agachamento com salto, vamos lá, agacha e salta, força, solta o ar em cima, agacha lá embaixo, salta, tranquilo, Fê? Vamos lá, isso aí, segura junto, força, força, isso, 3, 2, 1, vamos, aí, corrida parada, 10 segundos depois volta pro primeiro exercício, tá, a gente vai fazer isso por 8 vezes, vamos lá, segura, agora já deu uma aquecida, vamos lá. Tchau, tchau.